Oi, gente! Antes de vocês assistirem esse vlog, eu gostaria de mandar um super beijo pra minha prima Rafaela. Um beijo, Rafa! Ela tá sempre acompanhando meus vídeos, então muito obrigada, meu amor, muito obrigada a todos vocês. Um beijão pra sua mamãe Renata, pro seu papai Flávio, meus primos, amo muito vocês. Também a tia Ivani, todos os meus tios do interior e meus primos que estão sempre me assistindo. Um beijão, amo muito vocês, meus amores. Agora bora pro vídeo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo do canal e hoje eu vim com meu maridinho novamente. Pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma arte na cozinha, né amor? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer mini pizza. Então hoje é um vlog de cozinha pra vocês. A gente vai mostrar como que a gente vai montar essas mini pizzas e se vai ficar bom ou não. Existem várias mini pizzas que podem ser feitas, vários de a gente fazer mini pizzas, mas a gente vai ensinar um segredinho aí pra deixar a mini pizza só da hora, hein? E a gente tá com muita fome, então bora. Hoje a gente não vai passar fome não, igual o dia do drive do Mac, né amor? Hoje tem comida. Hoje tem. Então vamos pra cozinha. Vamos lá. Bom, gente, nós já estamos aqui na cozinha. Já separamos todos os ingredientes que vamos utilizar e a gente vai filmar pra vocês tudo, né amor? Tudo. Eu acho que tá com um cara de que vai ficar muito bom, hein? Porque só tem ingrediente bom aqui, né? Tem coisa boa. Bom, então o Rafael vai mostrar pra vocês o que a gente vai utilizar. Vamos lá, Rafa. Bom, pessoal, ó, a massa de feira, ela faz massas muito boas, né? Patrocina a nós. Eles fazem mini pizza, eles fazem massa de lasanha, massa de pastel também, muito boa. A gente vai colocar aqui, né, que é a massa da mini pizza, né? Parece que tá muito boa. Eu acho que vai caber umas seis, vamos ver se cabe em sete, talvez cabe em sete, vamos ver. O nosso forno não é tão grande, né? Não é tão grande, então essa é a forma que veio com o forno. Eu vou dar uma esticadinha aqui, ela vai caber meio de ladinha aqui, ó. Ó, pronto. Gente, ó, eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que a gente vai usar. Vou fechar aqui. Ó, a gente cortou alguns salames, bom, salame a gente já compra assim em rodelas, né? Picamos alguns presuntinhos e picamos uns queijos mussarela. Aí a gente picou cebola, na verdade foi uma inteira grandona, tá? Tem rodelas de tomate também que a gente cortou. Tem o molho de tomate, né, amor? Esse é o extrato? Esse é o extrato de tomate, eu acho que é o mais indicado pra fazer, porque eu gosto de colocar a cebola já nele, então eu acho que fica melhor. Isso. E olha, gente, aqui também nós separamos o sazon, que é um tempero para massas próprio. Também separamos orégano, porque a gente ama orégano, pimenta do reino e queijo ralado pra gente pôr por cima. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui o molho de tomate é bem o pulo do gato, né? A gente coloca um tantinho de cebola aqui, bom. Gente, cá entre nós o molho do Rafa é o melhor. A gente vai gravar um macarrão pra eles, né, amor? Ainda vai. Ó, aí põe a cebolinha aqui, aí põe o tempero do sazon aqui, o orégano também no temperinho aqui, e aqui pra dar mais apetite, pra dar saciedade, pra dar, que é pimentinha do reino. Que é o tchan, né? Uma pitadinha aqui. Na hora que você come, dá aquela ardidinha na boca. Muito boa. Gostosa. E você mexe. Mexe. Vamos ver, gente. Ai, não tem como ficar ruim isso não, hein? E você não põe nem um pouquinho de sal? Então, na verdade, o sazon, ele já tem o aginomoto, né, que é o sal dele. Eu acho que não tem necessidade de colocar sal. Gente, enquanto isso, tem alguém pedindo comida pra gente, ó. Olha aqui, vê se ela é menos. Deixa eu ver se ficou boa. Ela fica no meu pé. Vamos ver se ficou bom, então. Vamos ver. O que você acha? Tá bom. Tá, não precisa de sal, né? Não precisa de sal. Tem necessidade. Ó, então a gente não vai adicionar sal. Agora ele vai fazer aquela parte gostosa da pizza, que é o molho. O molho. Ela vem com o furinho já, mas eu vou aproveitar que tá aqui. Pegar um garfinho. Fazer mais furinho. Pro molho entrar mais na massa. Verdade. Opa. Nós queremos bem suculenta. Quanto mais o molho, mais a massa fica suculenta. E como esse combaça de pizza, a pizza, ela é, tem uma grossura legal, dá pra colocar um pouquinho mais de molho. Entra na massa e fica bom. Enquanto isso, a gente vem aqui no forno. Ó, gente. Olha o nosso forno. A gente já deixa ligado. Nosso mini forno. Deixa ligado aqui, normal. E põe aqui uns 180 graus, que é o básico pra massa, né? Pra todo mundo pôr pra massa, é isso aí. 180 graus, então já tá esquentando o nosso forno. Vai espalhando o molho. Espalha sem dó, né, gente? Porque molho é tudo de bom, né? Ah, e molho é tudo de bom, né? Molho eu gosto. Eu gosto bastante de molho. Eu gosto de ketchup, eu gosto de molho de tomate. Ó, colocando bastante, sem miséria mesmo. Porque depois, quando ele assar, ele entra na massa, aí a massa fica crocante, fica boa, fica bonita. A gente costuma fazer essa mini pizza bastante com pão de forma, mas acho que com essa massa aqui vai ficar melhor. É mesmo, a gente sempre faz com pão de forma. Pão de forma, fica gostoso também. Quem não tem essa massa, dá pra fazer com pão de forma. Vai ficar bem gostoso também. Dá pra vocês fazerem aí, gente, uma jantinha de sábado. Ah, não tem, faz essa, tem, tem um pão de forma. Dá pra fazer um lanchinho de boa. Nada que a gente não deixe. Nosso forno não é tão grande, né? Então eu vou dar uma ajeitada aqui. Não vai ficar perfeito, vai grudar as pizzas. Eu como as duas uma vez, não tem problema. Ele vai espalhando. É aquelas latinhas bem pequenininhas de extrato de tomate. Você preferir usar aqueles molhos já prontos? Pode ser também, mas eu prefiro cortar a cebola e colocar, que pra mim fica mais gostoso. Fica mais fresquinho, né? Bom, a base tá pronta. Então vamos lá. Eu não sou muito fã de presunto, então eu vou deixar o presunto pra Bianca. Então, ó, coloco o queijo. Vamos colocar uns três cada um? Não é melhor o queijo por cima, amor? Então, na verdade, o queijo fica melhor por baixo pra ele colocar... Aderir a massa. Aderir a massa e o presunto por cima. Pro queijo não cair tanto também. É, também a gente vai pôr depois queijo ralado, né? É, vai pôr o queijo ralado por cima também, tem queijo também. Talvez o queijo não dê, mas acho que vai dar, ó. Deu uma separadinha aqui. Beleza, ó. Deu o queijo. Agora o presunto, eu vou colocar em três. Aqui é o que a Bianca, acho que come uns três. Eu como uns quatro. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou comer três mesmo, tô com fome. E a Cindy vai pegar um. Tá bom? Tudo bem? Gente, a Cindy ama um presuntinho, né? Ela gosta de um presuntinho cachorro, né? Come tudo que tem. Aqui, qualquer coisa. Ela tá querendo. Então vamos lá. Aqui, pra Bianca. Cobrar não é dar pra Cindy. Vou até pegar um aqui, gente, pra eu comer e degustar, porque, né? É um aperitivo. Então vai, eu vou colocar um pra mim, aí fica quatro. Tudo bem, não tem problema não. Pizza americana, né? Basicona. Vou deixar três sem, porque eu gosto também. Então, fechou. Fechou o presunto. Gente, esse último aqui é pra quem? Pra nossa bebê. Então vamos lá. Tó, Cindy. Olha a cena. Hum, que delícia, mamãe. Tá bom, vamos lá. Que delícia. Vamos lá. Agora, a gente vem com salamite. Hum, quem não gosta de salame? Aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Ixi, será que vai faltar um? Não. Vai. Vai. Não tem problema. Só tem mais um, ó. Não tem problema. Não tem problema. Ó, quase deu. Tá bom. Salame é muito bom pra pizza. Agora vamos no tomatito. Hum, quem não curte um tomatinho, hein? O tomatinho dá uma suculência boa pra pizza. Calma. Desesperado. Calma, filha. Não pode. Calma, Cindy. Desespero, desespero. Calma, Cindy. Vamos colocar aqui, ó, o tomatinho. Vocês podem perceber que o latido dela é super discreto. Aí, beleza. Galera, a cebola, eu acho que é o tio da pizza. Tem gente que não gosta de cebola, não precisa pôr, mas, ó, eu amo cebola. A gente adora. Beleza. A cebola colocada na pizza, tá muito bonita. E pra finalizar, aquele toque de queijo ralado. Ai, meu Deus. Ele vai dar aquela... Se ele aquecer, ele vai dar aquela queimada e vai... Dá aquela atestadinha, né? Vai lá lacrar a pizza. Vou colocar agora no forno. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Ó, eles tão bonitos, pelo menos, né? Com cara de... Não, era pra tá, né? Mas eu liguei agora. Esqueci de ligar. Oh, meu Deus. Mas dá pra pôr. Vamos lá. O melhor é pra ir aquecido, pra ele já ir aquecendo a massa. Mas agora tá ligado. E vamos deixar lá. Galera, 10 a 12 minutos. Se você gosta mais tostada, pode deixar 15. Um tempo que vocês... Ih, verem como a pizza tá. Dá uma olhada como que ela tá. Se ela tá mais tostada, mais crua. Tem gente que gosta mais crua, mais tostada. Eu gosto mais tostada. E daqui a pouco a gente volta com ela pronta. Bom, então agora nós vamos ver se ficou gostoso, né? Vamos lá. Ó, a massa parece que tá num ponto legal. Tá bom? Hum, muito bom. A Cindy tá pedindo aqui, ó. Gente... Gente, ficou uma delícia. Deixa aí nos comentários se vocês gostam de pizza com ketchup, mostarda. Eu adoro. Eu gosto com azeite. Gente, olha, aprovada, hein? Muito bom. Vamos fazer mais vezes, né? E a gente finaliza o nosso vídeo comendo aqui, se deliciando nessa gordice. Quem não gosta de uma pizza, né? Ainda mais quando você coloca os ingredientes. E aí, gente, fica da sua imaginação. Você pode colocar azeitona, você pode acrescentar vários itens que a gente não colocou. Fazer do jeito que você gosta. Com certeza vai ficar uma delícia. E rende, né? Dá pra fazer pra família aí. Muito gostoso. Rapidinho. Quanto tempo ficou no forno? 10 minutos. 10 minutos no forno, gente. 180 graus. Aí você vê também como você gosta da massa, mais queimadinha, tá? O ponto certinho. Mas olha, ficou maravilhoso. A gente super indica. Então, obrigada, meus amores, por terem assistido esse vlog. Se vocês gostam de vlog, podem colocar aí nos comentários que a gente pode voltar mais vezes, né? E o Rafa cozinha, eu também. Então a gente pode fazer vários vídeos pra vocês. Beijão e até o próximo!